Música Cala a boca Quem manda na casa é eu Quem manda na casa é eu Queimanda na casa é eu Calma Quem manda na casa? Quem manda na casa? Não é eu Quem manda na casa? Quem manda na casa Quem manda na casa não é você não Quem manda na casa é eu Vamos acalmar, virar aqui pro povo Nós jogamos um buchão Ok, vem, vem, fica aqui. Ó, pessoal, é a novidade que eu tinha visto pra vocês. Nós estamos aqui na Casa de Taipa, que é uma novidade que nós estamos aí criando pela primeira vez em um reality show, que é aqui a Casa de Taipa. Como está faltando um competidor para completar o time da Casa do Big Body, nós estamos aqui com esses quatro, eles vão competir para entrar na Casa do Big Body. E é vocês de casa que vão escolher. Vem aqui, mocego, diga pro povo de casa, por que é que eles têm que votar em você? Rapaz, você tem que votar aqui, meu nome é mocego, ousadia e roupa-rigas. Chega, ousadia, mocego. Beija no endigo e beija na mulherzinha. Fica aqui, próximo candidato, fica aqui o pessoal de casa tem que votar em você, mocego. Ah, eu sou o rei do amedoim, queria, esses mil reais vai ser uma grande ajuda pra investir no meu super negócio aí de renda amedoim. Ia comprar mil reais de amedoim? Não, eu ia comprar seiscentos e amedoim, o resto ia ser pra cachaçada no final de semana. Pronto, aí ó, a volta. É pessoal, volta aí mesmo, viu? Vocês querem que ele entre na casa, tá aqui o próximo, quem é, Rafael, vem aqui, Rafael. Por que é que o pessoal tem que votar em você? Por que é que você é diferente desses dois aí? Meu padre, eu não me acho diferente de ninguém, eu só queria entrar na casa só pra brincar, pra rir, pra participar. Não precisa nem do prêmio, não? Não, não, não quero prêmio, eu quero só brincar e rir, só isso. Pronto, vamos dar uma bola pra ele brincar no meio da rua, vem na casa. Por que é que você tá com os braços cruzados? Por que é que você quer entrar na casa? Por que é que você quer brincar, se divertir bastante, arrasar no jogo e brincar e se divertir. Comecei ou não, com o pessoal de casa ali conhecei ele? Léo Gomes da Pissarreira. Léo Gomes da Pissarreira. Alves, é o narrador. Hoje estamos aqui com esses quatro que querem entrar na casa, mas como só temos uma vaca, infelizmente, é vocês que vão escolher. Curta a foto daquele que você quer que continue, ou o Mocego, ou o Luquinhos, ou o Rafael, ou o Léo, lá da Pissarreira. Agora vamos acompanhar, eles estão aqui na casa, eles estão num momento aqui separado, eles não estão junto com os nossos competidores que estão em outro setor aqui da chácara, mas eles já estão aqui conhecendo o local, daqui a pouco eles vão ali, dão uma olhada nos pés de Siriguela e eles vão, vamos mostrar um pouco mais eles interagindo com a natureza, vamos lá? Não tem dinheiro aqui ali, ah, sei lá. Tem uma guia chupando um Siriguelinho, de boa aqui, agora se quiser voltar mesmo, pode voltar, Mocego. Agora não pede que a Jardim era para aprontar, não é? Eu fiz só de boa, não gostei que não vai saber besteira não, só as pontas, quando eu entrar lá dentro da casa, quando eu entrar lá dentro da casa, o barraco vai ser grande, jogador, só entrar lá dentro. Meu pai, tu quer um barraco? Diferentão, nós somos mais estranhos. Mocego, vai Mocego, quero ver? Não vai ter barraco nenhum. Cala a boca, que não é nós, quem eu mando é eu, quem manda é eu. Calma, calma, que só vai ter barraco entre você e Patrícia. E vou mandar lá dentro, Patrícia vai ter moral lá dentro, quem vai ter moral é eu lá dentro. O que vai ser o comandante que vai ser meu quadro? Eu vou ser bondante lá dentro, quem manda é eu, quem que manda? Se eu entrar lá dentro, se eu entrar lá dentro, eu vou ter lá dentro. E vai rodar a baiana aqui, todo mundo aqui. Veja! Vem cá de novo. É muita coisa. Calma ai, calma ai, calma ai, calma ai. Vem cá de novo. Olha, vingas bonitas. Vem cá de novo. Rebola, rebola, rebola. Quando fomos pegar na casa, olha, apanhação do back-top. Então vamos tentar e vamos nos ajudar o topo. Chega Deus, meu pedu. ele disse que o comandante disse a ele Antônio todo o jogo do bicho é o que? o que 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 chegou aqui? rascou? desligado que eu já era nem tamanho de gente tu tem oh pega tu aqui por um braço oh aqui já era viu nem faz medo pra eu eu já disse a ele que é comandante da casa Patrícia